E aí iniciamos o ano de 2009, houve algumas mudanças no elenco, alguns jogadores não renovaram o contrato, jogadores que eram muito importantes no elenco, jogadores que alguns não eram titular, mas quando entrava sempre ajudava, um deles até se referiu aí que foi o Wendel, que acabou até sendo emprestado para o Santos, e era um jogador que ele era muito importante para nós, o Wendel jogava como lateral, como volante, sabe, o Wendel era um coringa no time, e aí ele acabou sendo emprestado, entre outros que não renovaram e o Paulistão não ganhamos, e começou o Brasileiro, começamos muito bem, chegamos com uma vantagem para abrir 10 pontos, se eu não me engano, se nós vencessemos o Náutico lá no Aflitos, a gente abria 10 pontos, e aí perdemos acho que de 3 a 0 para o Náutico lá, e o time começou a dar uma caída. Enfim, aconteceram algumas situações também em relação a contratações, vieram outros jogadores de fora, né, que já estavam muito tempo fora e até se adaptar, né, no clima do Brasil, né, e outros jogadores que estavam vindo muito bem no time de titular, teve que sair para esses jogadores que chegaram começar a jogar, eu, na minha humilde opinião, acho que isso daí fez muita diferença, né, se a gente tivesse mantido a base, né, de 2008, com esses jogadores também que chegou, né, chegando e aos poucos, né, tendo oportunidade, eu acho que a gente poderia ter sido campeão, né, e houve o fato da minha briga, né, com Obina, eu e Obina, cara, como eu falei no início, eu era muito querido pelos jogadores, os jogadores gostam de mim até hoje, inclusive agora em dezembro eu fiz um futebol na minha casa e foram vários daquela época, né, então eu, graças a Deus, por onde eu passo, eu deixo boas amizades, deixo boa impressão, assim, e o Obina também é um cara muito gente boa, um cara tranquilo, tipo, assim, eu falo nas entrevistas que eu dou até hoje que ninguém esperaria que eu e ele fosse brigar, sabe, poderia acontecer com outros caras, assim, mas eu e ele não, até porque a gente era bem amigo, enfim.